Olá, Snivers! Demorei bastante para trazer esse vídeo, mas é que eu tenho muita coisa para fazer e o canal eu cuidei totalmente sozinha, então atrasos podem vir a acontecer, né? Mas, enfim, o importante é que estamos aqui, então hoje eu vou dizer o que eu achei da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, Distrito da Luz Vermelha. Primeiro, que temporada? Se eu for juntar tudo o que tivemos até agora de Demo e Player, a primeira temporada, o filme e essa temporada, sem dúvidas, essa temporada até o momento é a minha favorita. A animação tá lindíssima, como todas até agora, é de encher os olhos cada partinha do episódio, os momentos de luta, meu Deus, é belo, as lutas do Inverse se juntaram foram lindas, movimentos totalmente suaves, bem coreografados, uma animação fluida e cheia de detalhes. As outras lutas também não ficam para trás, sério, a animação tá 10 de 10, é um orgulho ver uma animação tão linda. Sobre a história, também não fica para trás, eles conseguiram adaptar muito bem esse arco. Eu li o mangá de Demon Slayer já faz muito tempo, na época da primeira temporada, mas eu ainda lembrava de algumas coisas, as coisas mais importantes. Então, ver esse arco com a memória não tão boa do que acontecia, foi como ver pela primeira vez. E cara, que narrativa linda, conseguiram deixar a história em um fluxo muito bom. Do início ao fim, pontuaram tudo o que é importante, trouxeram uma excelente adaptação, considerando o número de episódios. Enfim, a animação e adaptação estão perfeitas, agora falando sobre os personagens. Começando pelo Zenitsu, as mulheres do Zui e o Inosuke. Depois, eu falo sobre o Tanjiro da Ki, o Zui e o Gyombori. Inosuke e Zenitsu, eu só tenho a elogiar nesse arco. Eu consegui ver mais facetas do Inosuke e uma exploração melhor de características que já vimos do Zenitsu. Sobre o Inosuke, todo o lado investigativo durante esse arco, enquanto ele estava em uma das casas, foi extremamente legal para mim. Afinal, nós vemos um lado normalmente bem bobo do Inosuke. O lado que a gente tanto ama, mais ação, momentos cômicos, mas não vemos tanto um lado de raciocínio dele. E durante esse arco, em um momento de destaque para investigações, conseguimos ver essa faceta do Inosuke. Ele conseguiu descobrir a Daki até que bem rápido e como ela se movia pelos edifícios e por fim localizá-la. O que foi uma parte do personagem que eu adorei, além dos momentos de luta que ele brilhou. Conseguiu aguentar bastante com a Daki e ajudou a finalizá-la. Agora, sobre o Zenitsu, a gente viu muito do que já estamos acostumados com o personagem, o lado bobo e o lado fodão. Que são coisas muito atraentes no personagem, essa dualidade. Porém, nesse arco, conseguimos ter a chance de ver esse lado fodão dele sendo mais explorado. Tanto pelas habilidades, que ele também conseguiu pegar a Daki e quase a finalizou. Foi por pouco que o Inosuke fez sozinho e no fim precisou da ajuda do Inosuke. Tanto quanto o lado mais analítico dele no meio da batalha, tendo uma excelente visão do que estava acontecendo e auxiliando os amigos dele. Então, tanto o Zenitsu quanto o Inosuke tiveram seu destaque nesse arco, explorando pontos deles que eu achei necessário e excelente. Afinal, desse jeito se constrói uma profundidade maior para ambos. E um destaque para mim foi o trabalho em equipe do Tanjiro, Inosuke e Zenitsu. É bem raro vermos os três trabalhando em equipe, normalmente é de uma forma individual ou não estão os três juntos. E dessa vez tivemos a oportunidade de ver esse momento. Eu arrepiei em ver aquela cena deles com o Daki, foi lindo o trabalho de animação. Passou uma emoção gigantesca, ainda mais para quem anseia em ver os três juntos lutando. Durante esse arco tivemos a introdução das três esposas do Zui, a Maki, o Hinatsuro e Suma. Embora eu tenha gostado das personagens, elas não tiveram um destaque grande e foram poucos os momentos que elas vieram a aparecer. E nesses momentos elas ajudaram como puderam naquele cenário. Ou era algum flashback delas com o Zui, então eu gostei das personagens, mas não tivemos um grande aprofundamento delas. Só o básico da relação delas com o Zui, como elas auxiliam ele em missões e seus trabalhos com o Kunoides. Enfim, não tem muito a se comentar sobre elas. O Tanjiro nesse arco estava bem Tanjiro. Então, sobre o personagem em si, acho que não teve muito a se comentar sobre se aprofundar nas características dele. Em geral, ele estava igual às outras temporadas, com a mesma vibe. Porém, um destaque foi sua evolução em campo, suas habilidades como caçador. Afinal, ele lutou contra alguns superiores. Mesmo sobre a sexta, Sr. Ubanai. É um grande feito na jornada do Tanjiro, assim como vimos nas cenas finais. Um feito para a própria organização. Durante essa batalha, vimos ele utilizar a Hinokami Kabura. Essa que deu muito trabalho para a Dark, proporcionando uma das melhores cenas do Tanjiro na obra. E assim tivemos um breve vislumbre do Yorichi, através das memórias do Musan. Enfim, aquela luta, eu arrepiei toda. Foi uma luta maravilhosa. Eu estava bastante ansiosa para que chegasse aquele momento. E, eventualmente, mais tarde, tivemos o mesmo ativando a marca do caçador de demônios ao cortar a cabeça do Minutaro. De uma forma geral, o Tanjiro teve evoluções muito grandes durante esse combate. Conseguiu sair vivo de uma luta super difícil e vencedor. Algo pouco comum para o iniciante. Acho que esse foi o ponto que mais marcou na trajetória do Tanjiro nesse arco. As habilidades dele finalmente estarem se manifestando e ele conseguindo uma experiência em batalha. E como usá-las? Já embalando a Nesco, ela em geral, de todos os episódios, teve pouco destaque. Como é que de costume, mas... Quando ela lutou contra a Daki, conversou bastante os outros episódios, onde ela não viria a aparecer. Não me empolgou no nível Tanjiro versus Daki, ou a luta do Tenden versus o Tintara, mas foi uma luta maravilhosa. Finalmente tivemos a Nesco tendo seu momento e brilhando com ele, dando uma surra em uma lua superior. E exibindo suas capacidades, que são de nível lua superior. Afinal, ela recebeu muito sangue do Muzan. Então a força dela é comparada à de uma lua superior. Ela pode acabar perdendo, mas daria um trabalho para eles. Enfim, eu amei esse lindo momento da Nesco. É uma pena que temos tão pouco deles durante a obra. O Zui não era um dos meus personagens favoritos até essa temporada. Eu não me lembrava muito sobre ele, por o mesmo ter tido pouca aparição. Foi esse arco e depois ele some por diversos outros e só reaparece no final. Então meu apego por ele era quase nulo. Mas com essa temporada, nossa, foi impossível não me apegar. E é mar um Zui. Com certeza um dos melhores personagens. Extremamente carismático, engraçado, forte. A combinação perfeita. E com isso ele subiu para o meu top 10. O trabalho da equipe dele com os meninos é perfeito. Rola uma química imensa. Eles ficam bem juntos. A vibe é super boa. Com certeza eu poderia ver mais deles. E nunca cansaria. Tudo. Cada interação é na medida certa. Que torna tudo excelente. O Zui se integrou muito bem com o grupo. Não deu um contraste tão grande como seria, por exemplo, o Tanyoka ali. Por ele ter uma energia que bate muito bem com o resto dos personagens. Sobre as lutas, como eu já disse. Eu amei a batalha dele contra o Guntare de Animar. Você fica eufórico esperando cada movimento. É esse tipo de luta que eu quero ver mais nos animes. Uma luta que te prende. E você fica, o que vai acontecer? É sério, vale a pena ver o episódio só para assistir a luta dos dois. O Zui era um personagem que eu não dava muito. Mas quando ele apareceu, não teve como. Eu me apeguei pelo personagem incrível que ele é. É uma pena que a partir de agora não o veremos tanto quanto gostaríamos. São dois homens que eu simpatizei de certa forma. Achei ambos icônicos de suas próprias formas. A Daki tem um jeito meio idiota que chega a ser engraçado em algumas partes. Principalmente a primeira interação com o Zui. O diálogo de ambos foi maravilhoso para mim. E ela, embora não seja tão forte quanto o seu irmão. Ainda proporcionou lutas muito interessantes ao longo dos episódios. Quanto ao Guntare com certeza foi o irmão que eu mais gostei. Ele tem uma personalidade interessante. Cômica em algumas partes e foda em outras. Uma ótima combinação. E os seus diálogos iniciais com o Zui também foram maravilhosos. E suas lutas com o mesmo nem se fala. Simplesmente espetacular. Sobre o episódio final foi basicamente só sobre eles. E foi um episódio maravilhoso. A jornada de ambos, a sua história segura muito bem o telespectador. É emocionante ao mesmo tempo que é triste. Eu chorei na despedida deles. E até na discussão que ambos tiveram. Então, embora eu fossem Ones. Eles me cativaram bastante. Acredito que não só comigo. Como várias outras pessoas. Afinal, no episódio final, você tratas basicamente sobre eles. E a história me segurou muito bem, sabe? São personagens que são muito interessantes. Pelo menos para mim. Porque eu não me senti lidiada. Eu não fiquei pensando. Nossa, eu quero ver como o Zui está. Como o Tanjiro está. Como o Nozuki está. Eu não pensei nisso. Eu não pensei nos outros personagens. Eu queria realmente focar na história deles. E para mim, o quanto é interessante sobre os personagens. Porque quando você está ali. Só contando a história de dois personagens. Que são vilões. Naquele caso. Naquele cenário. E eles conseguem te prender. Sem precisar de nenhum outro. De outro personagem. Personagem principal. Ou protagonista. O que você não precisa deles. É porque os personagens são muito bons. Mesmo que eles sejam vilões. E eles são irmãos incríveis. A história deles. E seu desfecho. É igualmente incrível. E interessante. Eu gostei bastante deles. E olha. Eu nem lembrava muito bem. Lembrava que algum orne aparecia ali. Que eram dois. Mas eu não me lembrava tanto da história deles. E da personalidade deles. Então. Me cativaram. Particamente de primeira. Porque eu realmente não era um dos meus orneens. Que eu mais lembrava. Enfim. Essa temporada foi com certeza. A melhor até então para mim. Já tivemos confirmação da próxima. Onde Muichiro e Mitsuri serão um foco. Tutamente com os ferreiros. Inclusive nesse arco. Vamos ter o personagem mais lindo dessa obra. Além de muita ação. Eu espero uma temporada incrível. Tanto quanto essa. Tivemos também a breve aparição. No Obanai nos segundos finais. Que virou até um M. Porque o Obanai estava. Vendo o suco todo ferrado. Sem o olho esquerdo. Sem o braço esquerdo. Falando. Vamos trabalhar menino. Vamos trabalhar. Porque não tem tempo não. Porque a Hashira. Ele vai ocupar o seu posto. Mesmo que você esteja quase morrendo. Então. Foi engraçado ver. Essa interação. Nessa primeira aparição. Desde o episódio. Onde todos os Hashiras. Se reuniram. Então. Foi bem legal ver o Obanai novamente. Nesse cenário. Ele ia lá ajudar. Tanto que estavam esperando. Não sei se ele foi notificado. Pelo dia. Em algum momento. Ou se ele só recebeu um aviso. Mas aparentemente. Ele estava ali para ajudar. Enfim. Foi interessante ver o Obanai de novo. Ele é um dos personagens. Muito interessantes da obra. A história dele. A força dele. Tudo. E muito interessante. Mas agora. A gente vai ter que contar. Num Uichiro. Na Mitsuri. Também são dois personagens. Bastante interessantes. Eu gosto bastante. Num Uichiro. Ele tem uma vibe. Meio seriosa. Ao mesmo tempo. Que a história dele. É extremamente triste. Enfim. Eu espero. Não necessariamente. Essa nova temporada. Essa temporada. Que para mim. Foi maravilhosa. Conseguiu ter ação. Um bom desenvolvimento. De personagens. É um Zui. Que também. Meu Deus. Melhor Hashira. Melhor Hashira não. Mas um dos melhores. E também. Conseguiu. Proporcionar. Coisas bem interessantes. Para a gente. Como. O Nosuke. O Tanjiro. E o Denso. Lutando juntos. Coisa que a gente não vê muito. Além de também. Proporcionar. Eles. Com o Zui. Que foi. Como eu já disse. Uma química incrível. Foi um. Trabalho de equipe. Maravilhoso. Acho que essa temporada. Está até muito sobre isso. Também. Enfim. Foi a melhor temporada. Para mim. Até o momento. As coisas estão começando a mudar. Primeiro. O Lua Superior. Que foi morto. Em anos já. Acho que eram. Cem anos. Que eu disse. Então. As coisas estão começando a mudar. E vou montar muito a partir de agora. Porque mais Lua Superior. Vão aparecer. Inclusive. Também. No final. A gente teve aparecendo a casa. É. O pessoal aqui. Já está acostumado. Afinal. Todos vamos lembrar do filme. Ele que deu o cabo. Lua Superior. Mas também. Apareceu. O Doma. Que é outro Lua Superior. Que ele é muito bonito. Se não tem como negar. Ele realmente tem uma beleza. Extraordinária. Quando ele apareceu. Falei. Que Lua Superior bonito. Eu tinha esquecido. Quando você era bonito. Mas ele também. Ou ser horrível. Acho que é o que mais tem ali. Uma alma de demônio. Mesmo. Como o Musan. Acho que ele. Ele o Musan. Ele andou bem perto. Ele é um cara meio terrível. Como a gente já pode ver. Nos poucos minutos. Que ele teve. Da aparição dele. Então. Aos poucos. Novas Lua Superiores. Estão aparecendo. A gente já vai ter outra. Nesse Arque. Dos Ferreiros. Então. A gente vai ter mais lutas fodas. Eu espero daqui pra frente. E caso vocês não saibam. Eu também já fiz outros vídeos. Sobre Demos Slayer. Já comentei. Sobre a marca do Castelo dos Demônios. O mundo transparente. A história do Musan. E por aí vai. A história dos Hashiras. Eu contei a história de todos os Hashiras. Então. Se você quer saber a história de alguém. Clique aqui no card. E acesse lá. E enfim. Caso vocês queiram conversar comigo. Sobre essa temporada. Sobre a próxima que está vindo. Sobre qualquer coisa de Demos Slayer. Me fica nas minhas redes sociais. Que eu vou estar pensando aqui na tela. E também tem o link direto na descrição. E caso vocês queiram me ajudar. A fazer meu canal chegar em mais pessoas. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixe seu like. E comentário. Porque assim. Eu sei que vocês estão gostando do meu conteúdo. E trago ainda mais. Enfim. Desculpe a demora pra trazer esse vídeo. E se ele ficou um pouco longo. Mas é isso. Eu tinha que comentar tudo. Então ele pode ficar um pouquinho mordinho também. Mas é a vida. Então nos vemos no próximo vídeo. E até mais.